Abertura 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 Foi! 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 Foi, foi, foi! Fique! Bora! Bora, um, dois, um, dois, um, dois, ó! Lateral passando na lateral, um, quatro, um, dois, vamos! Bora! Pode movimentar! Compreta! Bora! Vamos! 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 Isso... Voltou na linha, na linha... Agora vou começar a volta no último... ...e o último agora vai encerrar... ...e o seguinte... ...e o seguinte... Aí volta recuperando... ...e o último... ...aqui, ó! Bora! Não é sombra, não! Não é sombra, não! Bora, bora! Gira o troco! Muda a direção, muda a direção, muda a direção! Bora, bora, bora! Gira rapidinho lá, a palma da boca lá! Trata lá... Entendeu, né, bó? V습니까? Duam! 3... E aí... ... ... Tem... É... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai! Vai, vai! Sobe, Chico! Sobe, Chico! Vai segurar! Vai segurar! Ei! Acerta, agora! Gabriel! É Thiago! É Thiago! Olha aí, Thiago! Thiago! Olha pra ali, Thiago! Gabriel! Ele parou, parou! Parou! É o meio, é o meio, é o meio! Vai ganhar o meio! Ganhar! Vamos, Fabinho! Vai do braço! Vamos! 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 Vem, Denis! Aí, Denis! Tirou, Denis! Tirou! Vai! 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 Sai! 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 Faz atenção, Arthur! Pai! Faz atenção! Fala da bola! Tá mano na mão! Breno! Ei, Fialer! E aqui, ali! Pedrinho! Pedrinho! E aí, Gabriel, e aí, Gabriel, tira a cabeça da gola. Netinho, na direção do João, direção do João. Sonda, vai se choque. Cuida mais, cuida mais espaço. Cuida, senhor. Cuida mais a bola. Não vem, Benício. Não vem lá, defesa, defesa, Benício. Para a bola. Pode passar. Pode, Fernando. Vem, vem, vem. Vai ficar, vai ficar aqui. Vem, vem. Vem a bola. Vai ficar. Vem a bola, vem a bola. Vem, Fernando. Vem, Fernando. Vem, Fernando. Vem, Fernando. Vamos lá, Pedro. Vem, Fernando. Vem, Fernando. Vem, Fernando. Vem a braguinha no passe. Vem a braguinha no passe. Vem, gente. Vem, Roberto. Vem, Roberto. Vem, Roberto. Vem, 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 vem Benício, puxa aqui Benício, vem nas costas do Benício Vem nas costas do Benício Vem Fabinho, aí sete passos Vem Fabinho Boa Sai do clipe Sai da luz da ele, cara Sai, Fernando O jogo tá lá, Fernando Sai Olha, Benício Vai, seu Vem, tá sobrando Felipe, o Benício O jogo tá com ele segura, Benício Felipe, vem sobrando Ele se preocupa com o outro lado Ataca a bochecha Ataca o cantinho aí, bochecha Parou, 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 parou Para, 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 Fernando Para, para, Fernando Fala dele, Fernando Fala lá, ó É pra ganhar, hein O Cris já tá muito na zaga aqui Sobe, Cris Sobe, Cris Sobe, Cris Vamos Aperta Que do céu Aperta 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 Capricha, Quero Aperta Aperta Acerta aqui, ó Faz a área O senhor, Denis Tem que vai bater o pato descanteio Peguei Vem pra jogar É Posiciona agora, posiciona aqui, ó E aí, Denis Você tá doido, senhor Você tá doido, senhor Tem que assumir de cima, hein, filho Sai do Fernando E aí Paga pra jogar, coloca pra jogar Vamo, Cris Tadinho, é que é triste, tá aí, hein Opa, ele só pode Perdoou Perdoou, né Perdoou, né Volta lá, Denis Volta lá, Denis Perdoe esse espaço, ó Perdoe esse espaço Perdoe esse espaço Gabriel 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 Pedrinho Demora demais Essa bola tem que bater a bola toda É importante Vamos parar Não corre, não corre Não corre Não corre Não corre E aí É, pai É... Olha, gente Pude que pariu, tá É um lixo! Vamos! Pode passar na sua frente. Lá na 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 frente. Vamos ganhar a bola. Cadê a bola? Cadê a bola? Sandinho, fica aí. Arthur! Ganha a bola, ganha a bola. Toca a bola! Tá triste, Gabriel! Tá triste, Gabriel! Vamos, Mochecha! Para ela, Mochecha! Marca agora, Mochecha! Agora você vai roubar a bola. Vamos buscar a bola, a bola do campo. Bota a foto do chossegador! Vem, Arthur! Vem, para jogar! Vem, para jogar! Vamos, Mochecha agora! Vamos, Fabinho! Vamos, Antoine! Apelar! Ache o plato! Sai o time! Sai o time! Vamos! Olha para você dar um palco. Beleza? Arthur, do lado do Pedrinha. Pelo lado você está. O jogo está lá, Benito. Balança para o médio. Para aí, Gabriel! Para aí! Para aí! Ó, Sandinho! Para você, Gabriel! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Vem, não! Entra, entra, entra! Pois é! Vamos, Tiago! Vamos, Tiago! Tiago! Vamos, Tiago! Vamos, Tiago! Vem, Antoine! Vem, Antoine! Vem, Antoine! Vai! Venha na área! Vai! Entra na área, Ramon! Protege aí, em tempo! Olha o recorte! Entra na área, hein, Bochecha! Um segundo, Bochecha! Fernando! Fernando! Vai! Acerta! Onde? Onde? Vamos! Vamos! Abre! Abre, Abre! Vem da B! Vem da B! Vamos, Cris! Vamos! 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 Vamos, Ramon! Só apoia, Ramon! Só apoia! Excelente, Ramon! Agora, Cabinho! Boa, Cabinho! Vamos, Ramon! Vamos, Ramon! Ótimo! Parabéns! Parabéns! Salute! Salute! Boa! Boa! Valeu, Requeiro! Valeu, Requeiro! Valeu, Requeiro! Boa! Bora, Flore! Basta a bola, Gabriel! Parabéns! 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 Vamos! 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 Começou a brincar, hein? Vai jogar, Estel! Joga, Estel! Começou a bacanhar? Eu não vim de jogar, pelo amor de Deus Começou a bacanhar? Ei, ei, ei Vamos jogar Vamos jogar Tá esquecendo, tá parando uma rasteira Vai no jogo Ganha, ganha pra jogar Tem pra jogar Tem pra jogar Não Apenir, apenir 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 a cintura, Sardini Para, olha pra bola, gente Olha pra bola Correceu Olha pra bola, senhor Gente, vamos fazer falta aí, gente Pera, para Para, para Ele falou, falou Ele falou que foi Ele falou de nada Vai, cara, pô Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Gabriel, tem o segundo palco aqui ... Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Domina pra você, domina pra você! Vem, vem, vem! Ô, Cris! Ô, Cris! Vamos, vamos! Não pode errar o lateral, gente! Vamos, vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Vamos, vai! Ô, bota no campo, vai! Nossa bola! Nossa bola! Vem, vai! Vem, vem! Vem, vem! Cadê o Bochete? Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Já vai na boa, caramba! Vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Isso! Isso, vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Oh! Oh, o Bateman aqui é o Bruno! Boa, doقتim! Corre, doقتim! Boa, vou dar o Pedro! Boa, pra ter o cara! Pode dar o Bruno! Boa! Boa, doقتim! Boa fazer! Boa, boa, vai dar o Bruno! Opa, o Pedro! Opa, o Pedro! Opa, o Pedro! Não tem jeito, velho! Opa, o Pedro! Opa, o Pedro! Opa, o Pedro! Vai sem querer, meu! Sai daí, Pedro! Sai daí, Pedro! Ei, ei! Ei! Pedrinho, vai pro rebote! Deixa o Netinho bater! Pedrinho! Deixa o Netinho bater, vai pro rebote! Pelo amor de Deus! Vai pro rebote, Pedrinho! Vai pro rebote, Pedrinho! Luta! Sai! 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 Vamos, Davi! Vamos, Davi! Davi! Vem lá! É o 5! É o 5! Quero fazer, quer dar o peso... É o 5! É o 5! Droga, Pedro! Olha a bola aí, pô! Vai, Davi! Vai, Davi! Entendem aqui, Davi! Meu Deus! Continua aí! Olha com a bola, Gabriel! Olha com a bola, Gabriel! Olha com a bola, Gabriel! O Thiago é o jogo! Vamos, Thiago! Cadê o professor? Ele veio de trás, professor! Thiago! Perca a perda, Thiago! Para o tiro! Vamos, Riquel! Vamos, Gabriel! Não está ajudando nada, Gabriel! Vamos, Riquelme! Vem, Bochecha! Vai embora! Dá no fundo agora! Dá no final, Fabinho! Vai embora! Capricha! Vamos, Bochecha! Vamos, Bochecha! Vem, Vasco do! Vamos fazer. Vem, vai! A Molo! Vamos, 건ários! Vem! Vem, não! Vem! Vem! hören, vão! Aí, ganha, ganha, Benício, vai jogar, Benício? Tá ali, Benício! Negócio, Pedrinho! Bipe! Bipe! Isso é dia! Sai do bolo louco! Ô, Gabriel! É no segundo palota! Tá logo, Chefe! Tá de sacanagem, né, Li? É no amor de Deus, ó! Aqui, ó! Ô, ô, ô! Ô, Jorge! Professor! Vai na mina, Gabriel! Aqui, ó! Quem tá sobrando? Quem tá sobrando? Quem tá sobrando? Não, ó! Quem tá sobrando, ó! Grava, Montana! É o Benício! É o Benício! Tem que ter uma boa 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 Vamos ver aqui, ó Arthur! Já tá errado, já se enrugou, ó Vamos lá, Arthur, olha, virou a chave, virou a chave Para de treinar Ah, não, não bota por caralho, senhor Não, não tira pra ele fora aí Bora, 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 bora Sobe, sobe, sobe Bora, 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 bora Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, bicha Vai, bicha Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora É, galera Sem falta, sem falta Sem falta Sem falta A sua foi errada Lá da frente Vem embora aqui Vem embora aqui Vem embora aqui Vem embora aqui Vem embora Tá aqui, buracá Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Aqui, ó Num, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Em, avril Vamos lá, vamos lá Olha o Thiago, olha o Thiago, ele é grandão, mas você pode disputar a bola com ele, Thiago Você está andando para o lado Passa a bola aí Já está lá, já está lá, já está lá Deixa aí, deixa aí Deixa aí A chave está lá em cima, a chave Ele já está na bola, o Thiago Passa, o Thiago Passa Melhora essa bola, Ramon Melhora essa bola, Ramon Meu irmão Porra, Ramon Seu sangue, ele fica nessa bola O Gabriel aqui Gabriel! Coloca a bola na área Coloca a bola aqui pra área Vamos lá, senhor Vamos lá, senhor O Igor, faz a bola para o fundo para botar a bola na área aí Vamos colocar a bola perto do gol Temos que abrir que arrasou aqui Bota a bola, largou Arthur, você empiou para o canto, se você rodar a bola para cá, você vai lá no canto Volta Arthur Mostra o Gabriel no ombro aí Mostra aí Gabriel Fecha, fecha, fecha Vai não Sandinho, vai não Sandinho Sandinho, vem embora Ei, 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 quieta aí, quieta aí Ei, ei, quieta aí, quieta aí Outra Fernandu, vem inicialmente Acerta a Crenshaw, vamos Crenshaw, vamos Fernandu Acerta o passe Vai da área Arrasta, arrasta Está fora do jogo, Gabriel Fora do jogo, Gabriel Vai da área E aí, gente Gabriel, é ali, Gabriel Olha lá Gabriel, vai ter a guarda lá Vamos Gabriel O Gabriel, fica aqui com o lixo Vai lá não, fica aí Fica aí Bora, vamos Miguel O lixo, se aposta do meio, vai derrotar o jogo Ei, Antônio, Antônio O inicialmente, o inicialmente, a Crenshaw é o centro da 2 Vamos Vamos Você não caiu, tem um quarto Abre Gabriel, abre Gabriel Liga, Liga! Liga, Liga! Liga! Liga, Liga! Liga, Liga! Liga, Liga! Liga, Liga! Liga da área, caramba! Liga, Liga, Liga! Seis lados, ele é aqui. Agora é Tiago! Aí, Tiago! Aqui, aqui! Está no fundo, hein? Vem, 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 vem Vem pra jogar Vem pra jogar, vem pra jogar Vamos, Fernão, vamos, Fernão Tava não Tava não Tava não Tava de brincadeira Tava de brincadeira Levanta as mãos Pode Também, também, professor Aí só Põe o Fabinho o jogo Põe o Fabinho o jogo Sobe, sobe a defesa Pedrinho Vem pra jogar que nem é marinho tá foda jogando você, você tá foda jogando eu tô quieto vem pra chegar pra mim deixa eu ver, deixa eu ver troca aí troca aí troca aí vai pro Thiago vem, vem, vem Dá no fundo, Gabriel! Dá no fundo, Gabriel! Dá no fundo! Capricha agora! Salve o denoche! Salve o ponte! Vem cá! Vem cá pra jogar! Vem! Vamos, Fabinho! Vem, Gabriel, jogar! Só a bola! Agora! Vamos começar! Deixa a bola aí! Deixa a bola, Gabriel! Cadê? Netinho! Deixa a bola ali! Deixa o Netinho! Ei! Ei! Rebote! Tem pedido! Olha pra bola, Gabriel! Filho! Olha pra bola! Deixa a bola! Deixa a bola! Vamos! Eu me livre! Eu me livre! Pega! Pega! Vamos, Sandinho! Posta nele! Vai, boliche! Vai, boliche! Que bom! A diabo vai jogar agora! Alçando! Alçando! Bora pra jogar, cara! Mundo! Mundo! Vai jogando a bola pra fora! A igreja vai jogar! Opa! Bora jogar, bora jogar! Vamos! Vamos! Abre isso! Abre! 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 Sobe o bote! Sobe o bote! Ajeta o bote, gente! Bora, tí! Boa! 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 Ô, Landir! Criste! Criste! Eu não gosto de ter vinte! Boa! 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 Fiquei a rádio na frente do Flagueirão lá! Fiquei! 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 Vamos, Miguel! Fiquei! 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 Chugui! Fiquei! 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 Vai, vai, vai! Ô, Alisson! Ô, Alisson! Ô, Alisson! O seu companheiro! Com o companheiro! Vamos! Vai, vai! Calma! 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 Tira a mão na cintura, Neto! Vai com ele! Vai com ele! Boa! Boa! Ah! Capil! 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 Vai lá não! Deixa lá! Deixa lá! Deixa lá! Deixa lá! Acerta, Fabinho! Vamos, Fabinho! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Vai, bora! Puta que pariu, Sandinho! Pariu, Churupiça é um leão aqui, um gatinho! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Vai, Fabinho! Já está andando você, Arthur? É! Você, Arthur, está andando, cara! Vai lá não, Gabriel! Vai lá não! Vai lá não! Vai lá não! Vai lá não! Sai da área! Sai da área! Sai da área! Sai da área! Vem girando, vem girando! Vamos, Igor! Sai dela! Vamos, Lívia! Sai dela aí, Igor! Vai! 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 Vamos, Lívia! Vamos! Vamos, Lívia! Vai, Florent! Vai, Florent! Vai jogar a bola! Vai jogar a bola! Pega! A volta, Florent! A volta, Florent! A volta, Florent! A volta, Florent! Ganha, Florent! Meu puta que pariu! Meu Deus do céu! O Branco! Sai, sai, pô! Vai! Vai, Martinho! Arraca a bola! Arraca a bola! Sem falta! Paltinho! 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 Sem falta! Sem falta! Sem falta! Sem falta! Sem falta! Sai daí! Parou o time, parou o time, parou o time! Para, para o time! Nossa, Pedrinho! Vai! Vai! Aqui, Gabriel! Aqui, Gabriel! Aqui, Gabriel! Eu estouあり coisando! Oi Anaca, Papi! Ô Miguel! É o Miguel! Eu estou aqui! Eu estou aqui! Bâ declining! 儿 você tem falta! Ele vai dar de frente com um monte de opção Você já está dando a bola no limite Cadê ele? Gabriel! Ei, Cristiano, o meu sobrou, não Vamos, torceu a torno Quem é pra jogar? Bora, bora Vamos, vamos Sai o time daí Aqui, Gabriel Vem, vem, vem Vamos Vai embora Vamos ali Tem falta ali Vamos, vamos, Riquel Vamos, Riquel Vamos, vamos, Riquel Bola pra bola Vem aqui no meio Gabriel no meio Sanji em meio Arthur, você é impedir Ali, Gabriel Ali Arruma lá Sanji lá Olha pra... Gabriel Olha pra bola Olha pra bola Aqui, aqui Aí, Gabriel Gabriel, olha aí E aí, se é difícil, pega ela aí Acerta a botinha Acerta a botinha Acerta a botinha A botinha, irmão, segura perto da bola Pra dentro, irmão Ladrão Boa, Luiz Aperta, aperta Passa, passa, passa Olha o papilinho Olha só Pra frente, pra frente Olha só Ah Olha só Gabriel É, 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 é Vem lá no meio Vem lá no meio Tá bom Aqui no canto, amigo Aqui no canto Vem lá no canto Deixa a bola Deixa a bola Deixa a bola Gabriel, 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 Gabriel E aí Vem lá Agora, hein Passa a bola Passa a bola O Gaúcho O Zaguek de novo 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 Bora, vai, ele Quem abre, ele Pega ali Pega ali Pega ali Vai ter que dar chutado Abre o Pichão Abre o Pichão Abre o Pichão Padilhe, Padilhe Abre o Pichão Abre o Pichão Abre o Pichão Vamo De novo Pega ali Pichão, tá faltando aí Pichão, tá faltando aí Posta Tem falta Pichão Agora Pega ali 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 Para trás! Para trás! Ô Boca! Boca! Thiago! 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 O 3, vocês 3, tá? Vocês 3 aí! Sai a defesa! Sai a defesa, Gaúli! Descida aí, caralho! Sai! Vamos, Igor! Bora! Quem foi por esse? Vamos, Igor! Bora! Bora! Fique! 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 Fiqueu! Calma! Para você! Fique! Aqui! Bota pra Correu! Bota pra Correu! Trabalha boa! Aí, para jogar, para jogar, porra Vem, 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 vem Aí, bora, Luiz Aí, bora, Luiz Pega a bola rápido Caraca, Antônio Bote com o Riquelme Caraca, Antônio Vou te colocar, Antônio Passou Aí, bora, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Aí, bora Vai, Luiz Cadê você? Cadê você? Cadê você? Passa, vai Vai, Luiz Moçadinho Ele foi no sul E você vai lá atrás dormir Caraca Caramba Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Vai, Luiz Desceu uma foto Vai, Luiz Vamos lá, Gabriel! 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 Vai, Tony! Dá um gaúcho, né? Gaúcho! Vem, porra! Vem! Vai por aí! Por aí! Por aí! Primeiro ponto! Quem está primeiro? Quem está no primeiro? Vamos lá, Gabriel! Sobe, Igor! Subiu, subiu! Sobe! Ei, Igor! Fecha aí, Igor! Subiu, subiu! Tá sobrando no primeiro pau! Sobe! Subiu! Cabeça aqui! Bora jogar! É, Miguel! É, Miguel! Entrou aí pra assistir o jogo dentro do campo, né, Miguel? Não, Miguel! Você não brigou por um agora ainda, Miguel! Não, Miguel! Não, Miguel! Tá! É, Miguel! Tá! Tá! Você não vai ver! . 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 Sobe, sobe Vem pra cá 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 Calma, calma, calma Já voltou no lugar do raço, Gabriel? Já voltou, Gabriel? Já voltou, Gabriel? Aqui é Pedrinho, quer ver? Arthur tá com um avião exato Viu essa bola? Vou voltar mais um, Sandinho Vai, Gabriel, pega essa bola aí É bom a parte dela Vai, Gabriel Ô, Gabriel, presidência Olha fora, Cadrões É barreira, Cavando? É barreira? É barreira? O João Gabriel na barreira, o resto é marco Ô, Pedrinho Olha pra merda da bola, por favor Abre aqui, Gabriel Abre aqui, Gabriel Abre aqui, Gabriel Abre você, Pedrinho Abre aqui, Gabriel Abre aí, Gabriel Vai, Gabriel Aqui, Abra, vem Sobe, sobe! Vamos, Riffo! Aperta! Aperta aí, Maracanã! Vai no chão e vai embora! Vai no chão e vai embora! Vai embora, vai embora! Vai embora, vai embora, vai embora! Vem uma suada! Vem um pouquinho, vem um pouquinho! Gabriel, Gabriel, chuta! Vai jogar o outro! Vamos, Igor! Vamos, Miguel! Agora, agora, agora! Agora, agora, agora! Agora, o Jalequinho! Tá fixo! No chão, no chão, Luiz! Vamos, Gabriel! Vamos, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Vem, Gabriel! Dá pra sair pra jogar? Vai ficar nesse olhar que vocês estão nela aí! Vem, Gabriel! Sobraram! Sobraram! O que é isso? Nove minutos! Nem profissional dá quatro dias! Se deu trinta, se foi da canaã! Vamo, Maracanã! Vamo, Maracanã! Vamo, Maracanã! É, boa pra jogar! Quem é pra jogar? Tá na área, garoto! Vamo! Aí acerta o passo Foi Fabinho, foi Fabinho Vamos maracanar Vamos maracanar Volta pra mim, Gabriel Volta pra mim, Gabriel Volta pra mim Volta no chão Volta no chão, Sandin Volta no chão Volta no chão Pressiona a mão Aê, Brilha Vem agora, mulher Volta pra mim Amei Vamos ver, Brilha Calma, calma Vem agora, vem agora Ei, sai, tá bom? Vai lá não, vai lá não 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 É impedido Arthur Vai lá pra mim Nossa senhora Vamos, Miguel Vamo, Miguel Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Arthur é bem, Arthur Vem cá Vem cá Vem cá Aperta Aperta Meu Deus Vamo lá na pera Aperta Aperta Vem cá Vem cá Volta pra mim Vem cá Vamos, Caucho! Olha pra bola! É lá, Pedrinho! 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 Ô, João Neto! É lá, João Neto! Vamos, Miguel! Pegou, Caucho! Ei, Caucho! Ei, tira! Roda! Roda, Caucho! Roda, Caucho! Roda, Luiz! Roda, Luiz! Roda o jogo! Meu Deus! Roda! Não, Pedrinho! Para não, Pedrinho! Para não, Pedrinho! E ela estourou, meu irmão! É aqui! Vamos, Pedrinho! Você não viu? Já pressiona, já! Deixa o volante! Pressiona! Já pressiona! Vai, vai, vai! Vamos! É tudo aí! Sobe isto! Vem, Kel! Vem, Kel! Vem, Kel! Vem, Kel! Se marca alguém então aí! Vem KW, setinho, setinho! Vai rodando, vai rodando, vai rodando! Vai rodando! Vai rodando, vai rodando! Vai rodando, vai rodando! Vai rodando! Vai rodando! Leva, Labo, Cabo! Cadê a Lúcia? Aaaaaaaaaaaaaaaaah! Vai,ừ! Parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns.